O Daniel Alves é transferido pra outra unidade de prisão em Barcelona, com celas e chuveiros individuais. É a matéria que eu tô olhando agora aqui no Globosport.com. Aliás, sabe quem tá trabalhando na produção, Alê? Sabe quem, Alê? Ontem teve uma matéria no Fantástico, né? Sobre o Daniel Alves. Aí tá lá. Produção... Motoqueira do Barã. Não, Paula Muriel. Tá escrito Paula Muriel. Motoqueira do Barã. É isso aí, Barã. Você que arrumou pra ela? Não, não. E agora eu tô lendo até a matéria. Ela é muito competente. Ela não precisa que ninguém arrume nada pra ela, não. Ela é muito boa. Ela é competente. E aí eu tô lendo a matéria agora aqui. Daniel Alves é transferido pra outra unidade, tá no Globosport.com. Eu fui dar uma olhada. Guilherme Pereira, que é o novo correspondente, né? Da TV Globo na Espanha. Na Europa, né? Tá morando em Barcelona. No lugar do Correge, que voltou a morar no Rio. É em Paris, Paris. E aí ele tá em Barcelona fazendo matéria. Tá lá Guilherme Pereira e Paula Muriel. Tá aqui assinando. Ela, inclusive, no Instagram dela hoje, ela escreveu lá, mamãe, eu tô na Globo. Escreveu lá, porque aparece o nome dela, né? Mas enfim. Você segue ela no Instagram? Você segue ela? Me chamou atenção isso aí. Mas moral da história, o importante é o Daniel Alves. Tá sendo transferido. Ele tava numa prisão, segundo a matéria aqui, passou três noites, com 200 presos. E agora ele tá no lugar com 80. Com sela e chuveiro individual. Então agora ele vai ficar sozinho. É... Eu imaginei que você fosse falar essa história aí. É uma justificativa plausível também, vai. Cara, mas eu... Primeiro momento, você vai falar assim. O Barão. Mas eu achei que ele... Eu achei que os advogados do Daniel Alves arrebentaram com ele. Se é que ele foi lá seguindo essa orientação. Porque se era pra ele continuar desmentindo, se de fato ele nada fez, porque vai ser julgado, cara, era pra ele ter feito... Era pra ele ter continuado com essa postura? Não lá. E eu fui questionado quando disse isso. Alguém falou assim pra mim, Barão, olha o absurdo que você falou nos cancelados. Você tá dizendo que o Daniel Alves tinha que ter feito igual o Robinho? Não. O Daniel Alves fez certo. Ele foi lá pra pagar pelo que fez. Falei assim, não. Ele não foi lá pra pagar pelo que fez. Ele foi lá pra desmentir. Se é pra desmentir, ele não deveria ter ido lá. Ele deveria ter ficado no Brasil. E no Brasil ele ficava falando que era mentira. Como o Robinho ainda. O Robinho que foi julgado por mim e continua dizendo que era mentira. Pra dizer que é mentira, pra dizer que não teve nada, porra, falava do Brasil. E não em Barcelona. Isso que eu falei. Tá monopolizando um pouco o programa, mas você que é um homem muito experiente e vivido e traidor, entre a esposa descobrir você ser preso, é muito melhor você ser preso. Cala a boca. Alinha, mas ela não ia... Valeu a piada, valeu a brincadeira, mas ela não ia descobrir. Porque ele ia continuar negando. Ele ia continuar negando. Mas ele poderia ter provas da mesma forma, ô Barão. Não é só o depoimento dele que vale. O que vale é o que a polícia vai conseguir provar. Perfeito, mas essas provas, elas não são reveladas. Publicamente. Os vídeos não são revelados. Em algum momento vamos ver. Não, não, não. Você tá falando besteira mais uma vez. Ele falou que não conhecia a mulher, nunca tinha visto a mulher. Isso ele não pode sustentar. Porque as imagens são dele conversando com a mulher. Ok. Perfeito. Então isso aí já não pode sustentar. É isso. É.